Mas acho que teve menos trabalho hoje, foi um jogo que a defesa teve menos trabalho. O Botafogo deu conta do resultado, o Tiquinho deu conta do resultado também, voltando à equipe. É melhor chegar aqui assim ou é melhor quando você faz aquele jogo sensacional com várias defesas? O que é mais gratificante para um goleiro? Cara, é melhor quando o Botafogo vence, independente da história do jogo. Claro que jogos como os que tem sido aqui em casa, que a gente consegue impor nosso ritmo de jogo e fazer o resultado e depois conseguir administrar é uma demonstração de força muito grande. E a gente tem muito orgulho do que a gente está fazendo e a gente planeja seguir por isso por muito tempo. A gente estava falando com o Castro lá dentro sobre algo que ele já pontuava há muito tempo, sobre a importância de ter o seu próprio campo de jogo. E o Botafogo vem com 100% de aproveitamento dentro de casa e isso está fazendo uma diferença muito grande nesse Brasileirão, pelo que a gente olha do recorte. Para vocês, o que mudou? O quanto que o Nilton Santos de fato tem feito a diferença? Como é para vocês? Porque aí todo mundo diz, ah, o gramado é diferente, aí molha antes, a bola rola mais. Não é, não, mas de certa forma vocês estão acostumados com isso e é um campo, como ele diz, de qualidade, que não é algo fácil de se encontrar dentro do Brasil. Sim, é a nossa casa, né? A gente passou uma boa parte do primeiro semestre tendo que fazer viagens para o Espírito Santo, algumas viagens para a Volta Redonda para jogar e por mais que a gente tenha a torcida lá, a nossa casa é o Nilton Santos. E é o lugar que a gente se sente bem e a gente está conseguindo ter essa energia toda da torcida junto com a gente e conseguindo ter os resultados. Sobre o gramado, eu acredito que todos os jogadores que vieram jogar aqui, 99% elogiaram, de todos os meus amigos que jogam nos outros times. E também não é como se todos os gramados do Campeonato Brasileiro também fossem perfeitos. Todo campo tem alguma particularidade, alguns são muito bons, alguns têm alguma dificuldade com o gramado, de não ser tão bom, de ter algum buraco, já são três sintéticos no Campeonato Brasileiro e eu acredito que o mais importante não está sendo o sintético, e sim essa energia que a gente está conseguindo ter aqui no estádio do Nilton Santos. Sobre você e sobre o Adrielson, que ele conversou ontem com o Sérgio Santana, que é setorista do GE.globo, e o Textor garantiu que você e Adrielson são jogadores muito importantes para o time do Botafogo que permanecem até o fim do ano, pelo menos vocês têm contrato até 2025. Como é que é para você estar ganhando essa solidez no time do Botafogo? Saber que você tem a confiança tanto do técnico, da torcida, do dono do futebol do Botafogo também? Cara, muito feliz, muito feliz mesmo, porque é sinal do trabalho sendo reconhecido, que a gente trabalha diariamente a vida toda para chegar numa situação dessa, de conquistar a confiança da torcida, de todos ao redor, do dono do time, da comissão, de todos. E muito feliz, muito feliz mesmo, é um trabalho sendo reconhecido e eu espero dar sequência de tudo isso. Uma vez eu conversei com você aqui sobre a história dos goleiros do Botafogo, mas hoje eu queria falar com você porque hoje tivemos a final da Champions e tinha um goleiro brasileiro que fez a diferença. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essa escola de goleiros do Brasil, que hoje também faz a diferença, tanto no campeonato brasileiro como no campeonato europeu, no caso da Champions League. Essa facilidade para jogar com os pés, mas também muito bem embaixo da trave. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, a escola de goleiros brasileira há muitas décadas já tem. Já tem muitos goleiros na Europa que se destacaram bastante lá, desde a década de 90, passando pelos anos 2000, Julio César, Dida, Alisson, Ederson agora, vários goleiros. E isso é muito bom para todos os goleiros brasileiros, todos os preparadores, que o futebol brasileiro historicamente é um futebol mais voltado para o ataque e ter esse reconhecimento da parte de solidez defensiva, de laterais também, que estão muito, os zagueiros estão muito na Europa. Isso é muito bom para a gente. Berri, eu não sei se você viu a reportagem do Globo Esporte mostrando um vídeo seu para a Yasmin, que é goleira do Botafogo feminino. Amanhã elas têm um jogo importante. Como é que foi para você vê-la emocionada daquela maneira? Até para você falar de novo e mandar uma boa sorte para elas amanhã. Foi legal para caramba. A gente estava no almoço, a gente estava assistindo o grupo todo e a gente deseja sorte para ela. A Yasmin, a gente acompanha também, o futebol feminino, ela tem sido destaque lá. E, pô, desejo muito boa sorte amanhã, que consigam o acesso, que vai ser muito importante para elas e a gente vai estar na torcida. Berri, não sei se a gente tinha informação, mas se não conseguimos para você, Luiz Castro deu quatro dias de folga a partir de amanhã, ele está indo para Portugal. Como é que vocês vão aproveitar esses dias, tanto de treinamento, mas de descanso também? Cara, eu acho que a gente vai descansar. Acho que a gente vai descansar. A gente veio de uma maratona muito severa ali, acho que de três meses a gente fez quase trinta jogos, não sei o número certo, mas estava sendo um padrão a gente jogar, descansar, jogar, descansar, sem tempo para treinar. E muito feliz pelos resultados virem nesse período, a gente conseguir manter essa solidez, esse equilíbrio, que foi muito importante para nós. Agora a gente vai descansar nessa folga e voltar a ter carregado para continuar bem no brasileiro e na sul-americana. Obrigado. Beleza.